Tinha droga e até uma caminhoneta roubada aqui em Maringá foi encontrado lá no local onde tinha droga, lá em Paissandu. Uma abordagem da polícia, desconfiado o cabô, falou, não, vamos lá na casa dele. E lá na casa dele acharam um punhado de coisa. Quem tem os detalhes é você, Ricardo Freitas. Equipe da Rotanda Polícia Militar em Ação em Paissandu abordaram um homem de 31 anos em atitude suspeita e encontraram com ele porções de cocaína. Na sequência, foram até a uma chácara e acharam mais droga. Cerca de meio quilo de cocaína, balanças de precisão, embalagens, um pente de pistola e munições. Na mesma chácara, a polícia encontrou uma caminhonete, uma Toyota Hilux, que foi furtada aqui em Maringá. O veículo já estava sendo modificado pelo criminoso, principalmente na parte de codificação do painel. A polícia acredita que após essa mudança, o veículo seria levado para o Paraguai, para ser vendido no país vizinho. A Hilux, ano 2022, foi furtada próximo ao Bosque 2, em Maringá. Essa imagem mostra a ação dos criminosos. Eles chegam de moto e um desce. Minutos depois, ele consegue ligar a caminhonete, dar ré e vai embora. O veículo é de um idoso que tinha estacionado na rua para ir a uma igreja. A polícia acredita que o homem preso na chácara em Paissandu é um dos que aparecem nas imagens do furto. Existe ainda a suspeita que ele faça parte de uma quadrilha especializada no furto e roubo de caminhonetes na região de Maringá. Tá aí, agora a polícia tá com o meninão na mão aí, pra investigar. O tanto de droga que tinha, munição, tá vendo aí, ó? Tinha também as balanças de precisão e tinha mais droga. E a caminhonetona que foi furtada aqui em Maringá. Epa, epa, epa! Será que a polícia pegou o fio da miada pra descobrir quem são os integrantes dessa quadrilha que rouba a caminhonetona aqui, hein? Agora a polícia com a faca e o queijo na mão, né? Vamos aguardar a sequência das...